Renato e Guardiola, na mesma thumb, vocês podem ficar tranquilos que eu não tô louco, tá? Eu não tô louco! Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, é óbvio que eu não tô louco. Podem ficar tranquilos que ao longo desse vídeo eu vou apresentar aqui o meu atestado de antecedentes, vou apresentar aqui o atestado que comprova que eu estou de posse das minhas faculdades mentais. Vocês não precisam se preocupar, eu não enlouqueci, pelo menos não completamente. É óbvio que eu não vou nesse vídeo comparar Guardiola com Renato, é claro que eu não vou fazer isso. Mas eu vou fazer uma coisa em que eu vou colocar os dois sim na mesma frase, como aliás coloquei na thumb, que é o card, que é o destaque desse vídeo. Pepe Guardiola, nesse livro aqui ó, que vocês devem ter lido, ou se não leram certamente conhecem, Guardiola Confidencial, na verdade esse livro foi escrito pelo Martin Perarnot, mas enfim, fala sobre o Guardiola, sobre a trajetória do Guardiola, no momento ainda em que ele chegava no Bayern de Munique, logo depois de sair da Espanha. E ele fala lá pelas tantas nesse livro, que o Guardiola, ele conta detalhes de como o Guardiola pensa um campeonato de pontos corridos, e aqui finalmente eu vou chegar na parte do Renato. Então não se preocupe, que eu não vou comparar o Guardiola com o Renato. Mas eu vou dizer uma coisa que é muito importante para o Grêmio a essa altura do campeonato, especialmente para os gremistas que pensam que ainda é possível ser campeão brasileiro. E eu não sou fiscal de sonho aqui, tá? Cada um sonha, cada um imagina, cada um pensa no que quiser. É óbvio que eu torço para que isso aconteça. Agora, eu não sou o mais otimista dos gremistas, confesso. Mas enfim, muitos são e estão aqui. O Guardiola conta, nesse livro, que um campeonato de pontos corridos se perde nas primeiras oito rodadas e se ganha nas últimas oito rodadas. Alguém pode pensar o seguinte, mas Cristiano, todos os jogos valem três pontos, esse Guardiola é um imbecil. É, eu não chamaria propriamente o Guardiola de imbecil, tá? O cara tem 315 milhões de campeonatos nacionais no seu currículo, como o Barcelona, como o Bayern de Munique, como o Manchester City. Então, convenhamos, ele sabe como é que se joga esse negocinho aqui, tá? A gente até pode colocar, sem uma interrogação, em Champions League. Ele demorou quase seis temporadas para ganhar uma Champions no City, ganhou uma com o Barcelona, não conseguiu ganhar a Champions com o Bayern de Munique. Agora, pontos corridos, esse carinha aqui sabe como joga, tá? Ele sabe como joga e sabe como ganha. E se ele disse que um campeonato de pontos corridos se perde nas primeiras oito rodadas e se ganha nas oito últimas, eu posso até, de início, achar uma bobagem. Mas eu preciso considerar, porque, afinal de contas, é um cara que sabe muito de futebol e sabe muito de pontos corridos quem está dizendo isso. Então, onde é que entra o Renato nessa jogada? O Renato nessa jogada entra num ponto em que houve dentro do Grêmio, e isso foi revelado publicamente por dirigentes, Alberto Guerra admitiu isso, e Antônio Brum também admitiu isso, respectivamente o presidente e o vice de futebol do Grêmio, de que houve uma reunião, há duas rodadas, e que nessa reunião, eu estou evitando usar o termo pacto, porque pacto é uma coisa meio clichê no futebol. Enfim, eu já acabei usando o pacto, mas enfim. Nessa reunião, houve um acordo. Nessa reunião, houve, então vamos lá, o tal do pacto pelas vitórias na reta final. E uma informação, informação, que foi trazida pela reportagem de vários veículos, de várias fontes diferentes, é que no vestiário do Grêmio, o assunto título brasileiro existe. Não é um assunto que parte da imprensa para o vestiário. Não. Dentro do vestiário, o assunto título brasileiro é debatido. O assunto título brasileiro é tratado como possível. Veja bem, não provável, mas possível. Então, gente, quem sabe não chegou o momento do Renato provar, aqui no Brasil, a milhares e milhares de quilômetros da Inglaterra, onde está esse cara nesse momento, quem sabe não chegou a hora do Renato provar, aqui no Brasil, a tese do Guardiola, de que um campeonato se perde nas oito primeiras rodadas, mas se ganha nas oito últimas. Bom, eu tenho certeza que os gremistas mais otimistas, que os gremistas mais sonhadores, estão abraçados nesse livro do Guardiola e torcendo para que essa tese vire verdade, tendo o Grêmio como expoente no Campeonato Brasileiro. Tomara, né? Tomara. Podia acontecer. Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo.